beleza agora a gente vai se preparar para a luta contra o bazel a gente tem que ir para a fenda do ancião meus itens aqui tá tudo certinho levando poções armadilhas alguns itens para fazer novas armadilhas no meio da quest tô levando cápsula de lampejo tô levando o grão de força bebida que a gente nem precisa colocar uma poção máxima no lugar aqui e dá para levar também deixe-me ver que mais que eu preciso tá temos mel lula fruta será que precisa lampejo inseto trovão tá meio difícil aqui de eu encaixar agora ó bife bem passado carne seca de astéria acho que não vai precisar não vou levar uma poção ancestral aqui no lugar deixa eu ver se eu tenho o poção máxima ó meganutriente eita e aí dá para levar duas poções máximas beleza a build que eu vou usar essa aqui corte ambar vou usar uma arma de gelo que a fraqueza dele ela tem vinte por cento de afinidade nossa afinidade base tá em 45 por cento então a gente vai fechar com 95 por cento de chance de dano crítico basicamente eu tô usando grevas de ratalus e alma de ratalus para a gente conseguir domínio de ratalus que dá elemento crítico então nosso elemento de gelo vai se beneficiar durante a batalha para isso eu preciso usar duas partes de armadura que são do rank elevado infelizmente é o que dá né no momento para manter a nossa build com afinidade alta então é uma de ratalus beta e grevas de ratalus alfa tá olha o crítico nível 5 reforço de vida 3 reforço crítico 3 exploração de fraqueza 3 opa tem que fazer uma correção aqui resistência e fluxo isso aqui vai ser numa próxima luta aqui se eu tiver resistência à explosão vamos ver como é que tá a situação ó eu tenho então vou colocar três níveis de resistência à explosão aqui e aí ficou bonito agora então fosse crítico no máximo exploração de fraqueza 3 menção divina 2 esta é a nossa build fechou basicamente é isso com isso a gente pode seguir para a batalha eu mhm check it out their gigante thorns O que você tem na sua vista essa vez, hein? O negócio está chegando. Chegou. Olha que maravilha. O piloto de Hiroshima é Nagasaki. Os aviões suicidas. Há algo estranho sobre isso. Lascou, lascou. Não posso investigar com o Egghead wrecking o lugar. Lá vem ele. Estava esquecendo de usar meus buffs, hein? Dois mil anos depois, chegamos no local. Vou tentar. Boa, gato. Boa, gato. Que bem. Boa, gato. Boa, guato. Boa. Boa. Olá, mano, não bastasse o negócio já ser difícil, eu miro na cara dele e vai para as costas, é brincadeira um negócio desses. Olha isso, me derrubou, velho, olha isso, mano. Vamos, 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 vamos. Descarrega na cara desse bicho, mano. Aí, garoto. Não carregou, tá de zoa, velho. Não carregou, gente, é brincadeira. Esse switchaxi aqui do variote, ele demora mais para carregar. Morri. Você tá de zoa que você vai voar agora, né? Esse cara tá me trolando, velho. Vai, boa. Vamos lá. Cara, esse switchaxi do variote, ele demora muito para chegar no modo imperado, velho. Eita, eu queria pegar uma pedra ali, mas olha quem tá ali. Agora, vai, beijar. Eu vou pegar uma pedra ali. Vamos lá. Tu vai pegar uma pedra ali. O que você vai pegar uma pedra ali? Bicho, voou pra onde, mano? O cara vai ficar passeando pelo mapa, velho. Tá brincando com a minha cara. Não, sai daqui, Devil Joe. Cara, tá quase impossível abrir uma brecha de luta nesse bicho aí. Vou ter que focar na perna e é o jeito, velho. É o que tem pra janta, porque nessa cara dele aí tá difícil. Me lasquei, hein? Essas bombinhas aí, meu amigo, se eu pegar, é caixão e vela preta, viu? Tchau, tchau, tchau. Ah, mano. Não para, velho. Volta, 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 volta. Tem um bicho mais irritante que esse, galera Quando não é batendo, é gritando Quando não é batendo com as bombas, é gritando feito maluco Lá vem Ele parece que é imune, né Olha lá, já A perna dele já tá curada, velho É foda, velho Vou ferir a perna aqui, né O cara se recuperou do stun Não deixou ferir a perna dele É só um pouquinho roubado A perna dele Cai, rapariga Ah, mano Bicho chato, velho Você tá é louco Pra onde ele foi? Cara, aqui Será que ele foi pra cá? Ah, filho da mãe Oxi Caiu Tá aqui? Vem pra cá, bicho. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah! Filho da mãe. Vascou. Morri. Não morri de sorte, viu? Mancou, danada! Aí sim! Será que ele vai voltar? Oxi! Oxi! Foi puninho, velho! Será que ele vai dormir aqui? Rapaz, o bicho tava meio bugado ali, velho! Ainda bem que ele não bugou, mano! Vem pra cá, passarinho. Vem cá, passarinho. Vou criar você. Vou pegar você pra criação. Coisa mais linda do pai. Dormindo sem uma beleza. GG! Rapaz! Tá aí! Agora vamos voltar. Chato pra caramba. Mas devidamente caçado. Basel. A luta mais chata? Será que supera... Regiano Stridente? Regiano Stridente. Ó. Bilhete Tempero Ardente. Garrida de Basão. Rabo. Tem umas coisinhas boas dele aí. E... A habilidade de ataque de água. Tá lá! Tá lá! Tá lá! A caçada da vez é o... Valhazaki velado. A build vai ser a seguinte. Ah... Estamos usando o Machado de Draguerreira mais. Coloquei um elmo de Glavenous Ácido Beta mais aqui. Porque ele me dá dois níveis de Resistência e Fluvius. Tô usando o Amuleto de Fio Navalha. Pra nossa... Afiação... Reduzir a perda de afiação em 50%. Basicamente. A afinidade de base 40%. E... É isso, né? É isso, né? É a vantagem que a gente tem ali... 963 de ataque. E... Afiação Branca, né? Então com... Amuleto de Fio Navalha a gente vai manter... Tentar manter nessa casa da afiação branca aí. Em termos de adornos eu coloquei só um... Um adorno de joia de miasma. Pra fechar... Os três níveis de resistência e Fluvius. Uma joia atenuadora. Essa joia atenuadora você pode farmar fazendo o evento do grande Jagras. O maior Jagras no jogo base. Foi lá que eu peguei a minha com duas caçadas. Eu dei sorte e peguei. E... Basicamente é isso. Em termos de itens tá aí. Os itens que eu vou estar levando pra essa caçada. É isso, bora lá. Uhul. Tem que ir! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Oxi, o bicho começou correndo, passeando pelo mapa. Oxi, o bicho começou. Tchau, tchau. Ah, para, para, velho. Para de sacanagem, mano. Bora, 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 bora. Explode ele, explode ele. Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. Isso, muito bem, muito bem. De novo. De novo. Ah, brincou, hein? De novo. Isso. Muito bom. Pode correr, touro. Tourinho não está parando quieto no mapa, não, velho. Tourinho quer só passear. Eita, eita, masqueira, viu? Eita. 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 Eita, ela vai explodir, velho. Opa. Cuidado nessa hora. Muito bom. Cuidado nessa hora. o perigo feito dele aqui e é isso droga mano tentar jogar ele na parede será que rola bora e aí e aí e aí e aí e aí e aí ai nossa senhora é por um tris mano voltar para o branquinho voltar para o branco Sai de perto. Sai de perto. Ai, mano, droga. Morri. Nossa, tem fumaça pra todo lado, velho. Explode. Morri, não. Olha a minha vida, gente. Olha a minha vida, velho do céu. Meu Deus do céu. Foi por pouco, velho. Cadê uma pedra, hein? Preciso de uma pedra. Não. O que é isso? Só de encostar nele minha vida fica lascada Filho da mãe Deixa eu chegar perto mano Explode Eu faço unha E aí Eu sou minuscada Eita Eita Amarela Está jogando na parede Mano... Acho que ele vai não cair Boa, garoto Volta a nossa fiação aqui Será que eu não usei mega pílula agora? Não acredito Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê... E aí Droga perdi tempo em Vamos lá. O bicho vai ficar passeando pelo mapa, velho. Caraca, não lembrava dele vir pra cá, não. Vai ficar brincando, velho. Vai ficar brincando, velho. Morre, bicho. Explode. Nossa senhora, velho. Corre mais, não, velho. Aí, garoto. Ah, bicho complicado, velho. Tá na hora, hein. Oh. Bicho resistente. O cara passeou na sua floresta inteira aqui, velho. Rapaz. Rapaz. Nossa senhora. Foi quase o mesmo tempo da outra luta, velho. Ó, já veio uma gema de Valhazak logo de cara. Poço grande, vagão, cião, lembranjo, morte, salão. Veio duas. E veio a duas Garridia. Uma Garridia, na verdade. Aí. 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 Coisa linda. Boa. E aí. O que é isso? O mestre do Shiryu, o mestre dos magos. Vamos tentar caçar Nemiel. O que eu tentei bolar de equipamentos aqui foi o seguinte, eu estou levando uma arma de fogo que tem afiação branca, 885 de ataque. Estamos usando 3 partes de Kaiser, que é a parte de Teostra, capacete, braço e cintura, porque a gente vai pegar toque mestre, que evita que a arma perca fio durante acertos críticos. Então, isso vai ajudar a manter a nossa afiação branca praticamente durante a luta inteira. Ou se precisar voltar a afiação, vou voltar uma vez, provavelmente durante a luta. Assim eu espero, pelo menos, né? Nemiel, ela causa alguns problemas pra gente. Então, ela pode te paralisar se você tomar debuff de raio, né? De eletricidade. E ela pode lascar sua estamina com os golpes de água. Então, a gente tá colocando aqui resistência à água no máximo e resistência a raio nível 2. Pra isso, eu peguei a cintura de grevas de Kadashi. Que ela já me dá 2 níveis de resistência a raio e me dá 3 slots ali, nível 1, nível 4 e 2 nível 1. Que aí cabe um pouco mais de skills na build, tá? Com isso, a gente ficou com uma defesa de raio nível 20. Porém, a nossa defesa de água, ela tá em nível 10. Por quê? Porque a gente tá usando 3 partes de Kaiser. Que, né? Eu tenho a ostra, ele é fraco a água. Então, a nossa defesa de água vai pro Limbo. Aí, a gente vai ter que comer resistência elemental G. Pra jogar essa defesa de água no 20 e não tomar debuff de água. E aí, a gente vai conseguir evitar o debuff do raio, que já tá no 20. E o debuff de água, jogando a defesa de água pra 20. Amuleto de ataque nível 3. Coloquei ali mais um... Aqui, ó. Em termos de adornos. Termos de adornos. Coloquei... Uma joia de reforço de ataque. Dá pra você pegar essa joia na campanha base do Monster Hunter World. Se fizer, por exemplo, o evento do The Witcher, você ganha uma joia de reforço de ataque. E tem uma joia de reforço de olho crítico. Indico, se você não tem uma joia de olho crítico, faça o evento do Maior Jagras. No jogo base, tem o evento do Maior Jagras, que é o melhor evento pra dar joias. Ele dá umas 30 joias por caçada. E aí, você tem uma boa chance. Eu peguei duas joias de exploração de fraqueza nesse evento. Peguei essa joia de olho crítico aqui. Peguei tampões. É muito bom. Recomendo fazer bastante vezes o evento do Maior Jagras. E aqui estão os demais... Os demais adornos, tá? Resistência de água. Reforço de vida. Infelizmente, vai ter que ficar no nível 2, porque eu tentei de tudo. Pra tentar o reforço de vida nível 3 nessa build. E não cabe. Literalmente, não cabe. E a gente precisa de 3 níveis de resistência de água pra, com o buff, a gente jogar a defesa no nível 20, tá? Basicamente, é isso. Os itens que eu vou levar pra essa quest estão aqui. Tô levando mega pílula, tô levando grão de força, tô levando poção máxima, tô levando mel pra fazer mais potion e os amuletos. Agora a gente vai ali comer resistência elemental G, pra garantir que a nossa defesa de água fique no nível 20. Tá aí. Água no 25, raio no 35. Tá? Então é isso. Agora é só ir caçar a bichinha e tentar o nosso melhor aí contra ela. Vamos tentar montar nela enquanto tá no ar. Será? Ah, não rolou. Eita, mano, calma. Tá muito nervosa. Eu vou ter que ficar ligado com esse golpe aí, tem uma cuspida de água, né? Como eu vou ter que ficar ligado a ela, câmera você vai construir? Não, não rolou. Eita? Não. O que é isso? O que é isso? Vou tentar montar nela... Acabou meu manto... Montou... Bora... Ah, bichinha... Para quieta, mano... Está na hora de cair, né? Ah, não... Ae... Boa... Ae... O que é isso? Isso é perto... Tinha água ali... Tinha água ali... Tinha água ali... Tinha água ali... Tinha água... Tinha água ali... Tinha água ali... Tchau, tchau. Não pegou, velho. Vai, 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 vai. Ah, sacanagem isso aí, velho. Ah, não consigo abrir uma brecha nela ali, velho. Ah, sacanagem isso aí. 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 Cadê uma florzinha? Correu? Correu? Correu foi nada moço. Agora ela vai correr. Correu. Pra onde? Lá praquele ninho dela, velho. Lá complica muito a vida. Lá complica bastante a vida. Porque lá só é vantajoso pra ela, né mano? Aqui a arena pequeníssima cheia de água é o terror. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom gato, muito bom. Isso mesmo. Vamos lá. 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 Droga, velho. Fiquei imprensado. Ah! Vai. Levanta, 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 levanta. Acorda, meu filho. Correu de novo, mano Pra onde que ela vai agora que eu não lembro Será que ela vai pro Nioh? Pra onde será? Ah, não, vai pra cá 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 Bora Pariu de nela Roubou, hein Roubou, hein No grito Literalmente Não, vai pra cá Não, vai pra cá Vamos lá Ah, droga, droga Morri Morri, nossa senhora Boa, gato, dá-lhe porrada nele Caiu, caiu de maduro Cai, 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 cai Ah, subiu, velho Foi puninho, mano Foi puninho Cadê meu manto que falou na dor? Eu acho que foi puninho, né? Precisava ter trago uma pedra O problema é que... Tinha que deixar ela dormir, né, mano? Preju... Ah, tem pedra aqui? Vai, 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 vai Não vai dar Não deu Burro Modo hard agora GG Moleque Rapaz Consegui Nosso objetivo era esse Manter ela na casa de 16 minutos, mano Caraca Muito bom, cara Caraca, velho Tá aí Namiele Devidamente caçada Nossa build Deu certo Monster Hunter Planejamento é essencial Você faz o plano E o plano dá certo, mano Por incrível Que pareça Rapaz Muito bom, velho Essa bicha tem muito HP, pessoal Eu fiz ela na opcional Porque eu fiz uma build melhor aí Pra mostrar pra vocês Pra ver se ia dar certo E deu certo a build Deu certo 결 Olá É E aí